Capítulo 714, Testando o Pequeno Gato Ladrão Tradução, Blues Park Revisão, Lashuel Já o Feng examinou as exigências do corpo dourado do Trovão do Sagrado Kong e da técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos, e viu que elas eram muito mais baixas que a dos originais, mas seus níveis e poder melhorados. Em particular pelo corpo dourado do Trovão do Sagrado Kong que excedeu o corpo dourado do Sagrado Kong por um nível inteiro. Ridículo, a criança semideus cerrou os punhos e ficou cheio de ciúmes. Ele havia dado o corpo dourado do Sagrado Kong para Jao Feng apenas porque ele sabia que este último não seria capaz de cultivá-lo para um alto grau nos próximos mil anos. Mas inesperadamente Jao Feng adotou uma abordagem diferente e absorveu o poder do Trovão da Tribulação Divina em sua alma. Mas, agora que foi otimizado para o corpo dourado do Trovão do Sagrado Kong e seu nível melhorado, além de estar integrado como o Dei ou do Trovão, os requisitos para cultivá-lo foram reduzidos, Jao Feng seria capaz de praticá-lo facilmente. Eu esqueci de dizer que essas duas habilidades são técnicas que se complementam. Acrescentou o velho erudito. O corpo dourado do Trovão do Sagrado Kong é uma técnica sagrada de fortalecimento corporal, mas precisava da técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos para ajudar no refinamento dos dez mil relâmpagos dos céus e da terra. Se alguém não cultivar na técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos, seria difícil para cultivar o corpo dourado do Trovão do Sagrado Kong. As habilidades mescladas são de fato diferentes. Jao Feng usou seu óleo espiritual de Deus e copiou todo o conteúdo, mas o sorriso em seu rosto não durou muito depois de ver a direção em a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos o levaria. A técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos é dividida em doze níveis. Os três primeiros usam vento e relâmpago como base. A partir do quarto nível, começa-se a cultivar os cinco elementos do vento e relâmpago, metal, madeira, água, fogo e terra. No décimo nível, os cinco elementos começaram a circular em um ciclo sem fim, Jao Feng franziu a testa. Essa técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos realmente superou a herança do vento e relâmpago. No entanto, Jao Feng já havia cultivado a herança do relâmpago do vento em um alto nível, e ela percorreu um caminho completamente diferente do da técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos. Se eu quiser cultivar a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos, isso não significa que eu tenho que recomeçar a cultivar. O rosto de Jao Feng se contraiu. Isso mesmo, mas com sua base na herança do vento e relâmpago, você ultrapassará o seu atual em uns dez anos. O velho erudito não discordou. Dez anos. Linhas negras apareceram na testa de Jao Feng. Embora dez anos não fosse nada para a maioria das pessoas, para Jao Feng foi o tempo que ele gastou cultivando para alcançar seu nível atual. Se tudo estivesse calmo e sem preocupação, Jao Feng definitivamente estaria disposto a cultivar a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos e usá-la para complementar o corpo dourado do trovão do sagrado Kong. Afinal, essas duas técnicas podem permitir que ele vá mais longe. No entanto, Jao Feng estava enfrentando a perseguição mortal da morte. Como ele poderia ter tempo para recomeçar a cultivar? Realmente não há nada perfeito neste mundo. A criança semideus se sentiu um pouco melhor e regozijar um pouco. A situação atual de Jao Feng era como ter uma montanha de tesouros, mas não ter tempo para escavar e transportá-los. Por um tempo, a expressão de Jao Feng ficou nublada e incerta, mas, depois de um longo tempo, ele finalmente tomou uma decisão. Em seu estado atual, obviamente que ele não poderia recomeçar a cultivar com a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos e corpo dourado do trovão do sagrado Kong. Isso era algo simplesmente irrealista. Decidirei isso depois que a perseguição mortal da morte terminar. Jao Feng começou a se acalmar. Já era uma grande fortuna que ele pudesse entrar na cidade da raça legado do céu, qual até semideuses ficariam com ciúmes. Inexpressivo, Jao Feng saiu do palácio das técnicas divinas. São apenas dez anos. Os jovens nos dias de hoje são muito apressados. O velho erudito observou Jao Feng partir e não pôde deixar de balançar a cabeça. Na cidade de Aço. Jao Feng andou lentamente e olhou para seu anel de ferro antigo que estava basicamente vazio, com mais de 90% dos recursos gastos. Agora, ele estava extremamente pobre, só podendo soltar longos suspiros ao olhar para esta cidade cheia de infinitas oportunidades. Alguns dias depois, no palácio das dez mil linhagens, todos os cem cadáveres amaldiçoados foram fortalecidos com a linhagem dos dez mil ossos demoníacos. Disse a mulher de luz escarlate com um sorriso. Jao Feng então inspecionou um por um dos cadáveres e viu que todos estavam mais magros e esqueléticos, mas suas forças mais do que dobrou quando há sete dias atrás. Depois de se fundir com a linhagem dos dez mil ossos demoníacos, sua capacidade de sobrevivência aumentou drasticamente. Eles poderiam se reparar mesmo que seus ossos fossem quebrados. Além disso, com a fusão da linhagem, seus cultivos também aumentaram um pouco, variando entre o estágio tardio e ápice do pequeno reino núcleo da origem. Este poder era suficiente para varrer as dez grandes facções do continente flor azul. O líder de templo esqueleto também havia se fundido com a linhagem dos dez mil ossos demoníacos, com suas especificações ainda maiores que as dos cadáveres. Mestre, o líder de templo esqueleto estava cheio de emoção, nunca imaginando que teria um dia assim. Agora que ele era responsável pelo controle da grande matriz dos cem cadáveres amaldiçoados, qual mesmo a seita demoníaca lua escarlate do passado não poderia se comparar. Se não fosse por Jao Feng, ele não teria conseguido chegar a este passo. Jao Feng acenou com a cabeça em satisfação e guardou os cadáveres amaldiçoados. Eu tenho apenas menos de 10% dos recursos sobrando, os olhos de Jao Feng começaram a girar antes de pousar no pequeno gato ladrão. O pequeno gato ladrão tinha uma linhagem sanguínea incomum que deveria ser pelo menos equivalente às das linhagens da lista das 10 mil raças antigas. Você pode dar ao trabalho de checar as origens da linhagem deste gato. Jao Feng perguntou em um tom profundo. He he, eu também estou muito interessado na origem dele. Então sairá de graça. A mulher de luz escarlate sorriu e disse. Até a criança semideus estava curiosa. Desde que ele ressuscitou, ele foi constantemente intimidado por esse gato. Se ele pudesse aprender sobre a origem dele, ele poderia pensar em alguns planos para futuramente lidar com ele. Pensando até aqui, a criança semideus ficou grandemente ansioso. Miau, miau. O pequeno gato ladrão caminhou até a máquina de múltiplos braços, e uma agulha mergulhou em seu corpo. No entanto, a máquina de múltiplos braços não deu nenhuma resposta mesmo depois de algum tempo. Ué! A máquina de repente tremeu e parou a verificação e a mulher de luz escarlate revelou um olhar de choque e incredulidade ao olhar para o pequeno gato ladrão. Gato legado dos céus, linhagem misteriosa, requer a mais alta permissão. Disse a máquina de múltiplos braços em tom frio. Gato legado dos céus. Já o Feng e a criança semideus se entreolharam. Nenhum deles nunca ouvirá falar dessa raça antes. Desculpe, isso diz respeito ao mais alto nível de segredos. A mulher parecia saber alguma coisa, mas ela não podia dizer nada. Miau. O pequeno gato ladrão voltou para o ombro de Zhao Feng presunçosamente, e a mulher elegante olhou para o trio de jovem, criança e gato com uma expressão complicada. Ela não conseguiu descobrir nada sobre a linhagem ocular de Zhao Feng, e o pouco de informação que ela tinha sobre a linhagem do pequeno gato ladrão era o maior segredo. Obrigado. Zhao Feng se despediu da mulher e deixou o palácio das 10 mil linhagens. Após sair, ele recontou novamente. Ele ainda tinha menos de 10% de sua riqueza, mas não sabia em que usá-la. Esta é uma oportunidade rara que acontece uma vez a cada 10 mil anos. Pensou Zhao Feng. Como gastar sua riqueza restante? Era muito provável que não haverá outra a chance de vir entrar na cidade da raça legado dos céus futuramente. Uma hora depois. Zhao Feng chegou à Torre de Matrizes. A Torre de Matrizes fornece a personalização e otimização para vários tipos de matrizes e o objetivo de Zhao Feng aqui era fortalecer e melhorar ainda mais a grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados. Afinal de contas, essa grande matriz cadavérica foi construído a partir dos métodos fornecidos pelo fragmento da alma do sagrado roxo, e já estava atingindo o limite de seu potencial. Visitantes de longe, o que posso fazer por vocês? Perguntou uma mulher de luz de vestes palacianas perguntou, exibindo um sorriso. Zhao Feng foi direto ao ponto e tirou o diagrama da grande matriz dos 100 cadáveres amaldiçoados e um dos cadáveres amaldiçoados. Isso não é difícil. A mulher de vestes palacianas tinha uma aura nobre e elegante, e ela concordou imediatamente. Depois disso, a última porção restante de riqueza de Zhao Feng foi usada. Várias horas depois, um novo diagrama da matriz cadavérica apareceu nas mãos de Zhao Feng. Essa nova matriz é 60% mais forte e possui uma habilidade assassina extra, a de falta de senso de direção. Disse a mulher de vestes palacianas, confiante. Ótimo! O líder de templo esqueleto ficou cheio de emoção após pegar o diagrama da matriz. Após deixar a torre de matiz, Zhao Feng tocou seu anel de ferro antigo vazio e não pôde deixar de suspira. Quem sabe se eu poderei entrar neste lugar novamente no futuro? Zhao Feng suspirou. Um jovem, uma criança e um gato deixaram a cidade de Aço Antiga. Após atravessar a barreira de Luciana, a expressão de Zhao Feng endureceu. Ele viu que as bordas da cidade de Aço Antiga estava cercada por esmagadoras videiras negras infernais. Em menos de dez dias, o mundo exterior fora substituído por videiras negras. A oito rei videira negra infernal. Zhao Feng entendeu a situação ao sentir o rei videira negra infernal o é ele controlava. Os oitos reis videiras alcançaram seus limites, com suas forças se aproximando do nível rei. Sem dizer mais nada, Zhao Feng abriu sua linhagem ocular e controlou os outros sete reis videiras. Meio dia depois, Zhao Feng deixou o mar de videiras demoníacas com oito garrafas de vidro seladas em gelo. Cada uma delas continha um rei videira negra infernal. Claro, mesmo assim, o mar de videiras demoníacas não parou de crescer. Vários dias depois da partida de Zhao Feng, o mar de videiras quase alcançou a cidade da raça legado dos céus. ULSH ULSH Vários grandes navios de guerras de aço parecido com monstros, cada um com centenas de metros de comprimento, voaram para fora da cidade da raça legado dos céus, lançando algumas esferas estranhas. BUM 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 Essas esferas se transformaram em aterrorizantes explosões de chamas negras que destruíram o mais rápido possível todas as videiras, deixando apenas cinzas. Neste momento, Zhao Feng já havia retornado para a ilha central. Ele então olhou para este reino secreto, sempre sentindo que aquela cidade não era o único segredo aqui. O que todos sabiam sobre a raça legado dos céus era apenas a ponta do iceberg. Talvez o que Zhao Feng viu naquela cidade também fosse apenas a ponta do iceberg deste reino secreto. No entanto, o segredo do imperador pirata foi revelado. Dezenas de milênios atrás, o imperador pirata teve o privilégio de encontrar esse reino secreto, mas ele foi incapaz de controlá-lo completamente mesmo sendo um grão mestre de mecanismo e de matrizes. Então, antes de morrer, ele usou este lugar para estabelecer sua herança. Se não fosse por ter esse reino secreto como base, seria impossível que o layout da herança do imperador pirata fosse tão grandiosa nem um forte poder de rejeição para com os grandes imperadores e lords sagrados. Centro do Quênian dos Dezoitos Cantos O redemoinho com gigantes ondas de uns 3 mil metros de altura, atraía um aterrorizante poder dos céus e da terra, qual era o suficiente para esmagar tudo em seu caminho. A herança do imperador pirata está chegando ao fim, a voz do rei In-Yang eco-o através do veleiro metálico da morte. Neste momento, além de Wen-Yuan e do rei In-Yang, também havia dois outros reis espirituais da morte no veleiro, um homem e uma mulher, ambos envoltos pela escuridão. Três reis espirituais da morte e 26 guardas da morte. O mestre também estará aqui dentro de alguns dias. Jaufeng, vamos ver como você vai escapar desta vez. Um sorriso frio apareceu nos lábios de Wen-Yuan.